As chuvas começaram aqui na cidade da Iguatú e nesta madrugada de sábado, transtorno para os moradores aqui próximo à Avenida Sabino Antunes, que está sendo construída. O asfalto já está quase chegando à Avenida Castelo Branco, a conhecida Avenida Perimetral. Mas nesse trecho aqui ainda falta muito para se concluir. E moradores ontem passaram realmente por transtornos quando as chuvas, na realidade, segundo informações que eu tive, é de que foram mais de 80 milímetros de chuva. Não teve como escoar toda a água e a água ficou totalmente estagnada aqui e moradores sofreram com isso. Nós estamos aqui na oficina mecânica, CA, de propriedade do senhor. Como é o nome do senhor? Cláudio. Cláudio. Cláudio de quê? Lopes. Cláudio Lopes. Seu Cláudio, o que aconteceu aí? Aconteceu que inundou tudo aqui. Inundou a oficina, inundou as casas. Na madrugada foi obrigado o pessoal a abrir a linha para poder escoar a água. E foi um sufoco, entendeu? Então é prejuízo para os moradores, prejuízo na oficina também. Os moradores estão sofrendo com isso, olha. A gente vê aqui, olha, o sofrimento dos moradores. Essa rua aqui totalmente foi tomada pelas águas. E os moradores resolveram, não é porque não tem como essa água ser escoada, fazer aqui um buraco para poder a água escoar. A gente vê aqui, olha, que a linha férrea passa aqui do outro lado. E tiveram que fazer aqui um buraco para poder passar, seu cara? Os buracos aí para poder passar, mais na frente, mais na frente. E mostra aqui a força da água, quem não tem um buraco escorando, rachando as pedras aí, olha. Está vendo aí, olha. Está rachando as pedras. Está destruindo o que foi feito. Está destruindo o que foi feito, porque não deixa fazer o escoramento da linha de ferro para fazer terminar o buraco. E o que eles dizem? Isso é o problema? É porque a linha de ferro não permite? Não permitiu. Não permitiu? Não permitiu. Olha, o cidadão está mostrando aqui que o serviço que foi feito está sendo destruído. Realmente a gente vê aqui que já está com muitas rachaduras aqui. Essas manilhas que foram colocadas aqui estão sendo realmente danificadas. Exatamente, porque não concluíram a obra. E ontem vocês passaram a madrugada, aliás. A madrugada de hoje foi abrindo o buraco aqui para ver se a água não entrava, não invadia a residência. Não invadia a residência. Invadiu, entrou tudo, o pessoal tudo tirando a água de dentro de casa. Tudo. Olha, a gente vê aqui, obrigado aí pelo senhor ter conversado com a gente. Olha, a gente vê aqui que a situação é muito difícil, muita lama. Muito lixo acumulado aqui nessa área. A gente vê aqui que, inclusive, insetos que ficaram aqui expostos aqui no asfalto. A gente vê aqui que tem ratos mortos. A gente vê vários ratos mortos aqui. Pode prejudicar a população. E a população foi a mais prejudicada aqui na construção dessa avenida Sabino Antônio. E aí E aí